Olá, muito bom dia! Estamos chegando nessa segunda-feira, feio uma barbaridade aqui em Lages, trazendo mais informações. Eu já me encontro aqui com o diretor da Diretran, o nosso amigo Niltinho, que vai falar para nós, está fechada aqui essa rua, até esqueci, acabei esquecendo o nome, mas ele vai falar como que vai funcionar, gente, porque temos aí a vacinação, né, aqui na central de vacinas, e o Nilton vai falar para nós como é que vai funcionar aqui, essas ruas laterais aqui, também temos as outras ruas aqui, que também deve ser alguma fechada também, Nilton. Seja bem-vindo aqui à Animais TV, bom dia! Bom dia a todos, realmente vai haver o fechamento em torno do antigo pronto-socorro Tito Bianchini, nós já fizemos o fechamento aqui em frente à Policlínica e a central de vacinas, vai ser montada uma lona de triagem aqui, até pro pessoal não ficar na fila e não ficar, não haver aglomeração devido à vacinação. E a partir dessa noite nós vamos estar fechando também aqui a outra via em frente ao antigo PA, que vai ser montado, vai ser feito lonas, já tem lonas da defesa civil montadas, que vai ser aqui onde vai começar a atender o hospital de emergência, o hospital do coronavírus, uma determinação do prefeito Serum. Então a partir dessa noite vai ser fechada a outra via também para evitar o tráfico de pessoas e veículos, para que o pessoal fique o mais afastado possível daqui também. E já existe também o fechamento ali em frente à farmácia básica de saúde, com montagem de lonas ali também para atendimento da população. Quer dizer, ali já foi fechada, né? Agora essa aqui que nós estamos agora, que também já está fechada, que é em frente à Vigilância Epidemiológica, em frente à central de vacinas, ela está fechada. Ela permanece até quando, Nilton? Não há prazo. Não há prazo de fechamento, porque tudo depende do atendimento da saúde. Aqui está sendo, agora vai começar a ser montada uma lona aqui também, né? Então tudo depende da necessidade do pessoal da saúde. A gente está aqui para dar o apoio total ao pessoal da saúde aí. Uma determinação do coordenador, da defesa do Jean, né? Então nós estamos aí para esse apoio agora. Agora, nós estávamos olhando aqui contigo aqui, no total em Lages, pretende-se vacinar mais de 114 mil pessoas, né? É, é uma previsão que a Secretaria de Saúde tem. Eu tenho visto que eles têm feito uma grande campanha para que isso aconteça, porque a vacinação é essencial para a saúde da população. Agora muitos, nós estamos olhando aqui, depois nós vamos mostrar ali, Nilton, muitos idosos ali na fila ali já, né? É, o pessoal está aqui, eu cheguei que era 6, 30 da manhã e já tinha gente na fila. Isso que a vacinação está marcada para as 8 horas, né? Então o pessoal sai um pouco mais cedo, sem necessidade, porque a vacinação vai iniciar somente às 8, mas já tem gente na fila, sim. Agora então, só para a gente, é, recordar aqui, essa aqui, essa rua aqui em frente à vigilância está fechada, tá? Não adianta vir veículos aqui entrar porque não vai entrar e vai ser fechada a outra também, aquela que passa na frente ali, é, da, da antiga entrada do pronto atendimento aqui, né? Isso, ali nós vamos tirar, ela, na verdade, não vai ser fechada, nós vamos tirar estacionamento dos dois lados da via, ela vai ficar circulando tanto indo quanto vindo, só que sem estacionamento. Não tem estacionamento. Perfeito. Um abraço e parabéns pelo trabalho, a gente vê vocês aí correndo do lado do outro, junto com a defesa civil, isso é importante dar resposta para a nossa população, né, Nilton? É, isso é o mínimo que a população espera de servidor público, é isso, né? Que seja dada uma resposta à altura da população, num momento difícil como esse, nós temos a coordenação do prefeito Ceron, que vem, está diuturnamente no gabinete dele também, sempre à nossa disposição para dar total apoio a nós. um abraço e parabéns, hein, Nilton? Muito obrigado. Esse é o Nilton aí da nossa, é, da nossa Diretran, falando para nós aí, olha aqui, deixa eu só pegar uma foto daqui já, Nilton, fechar aqui, né, onde está fechado aqui, olha, para vocês terem ideia, aqui está fechado, né, e o pessoal aqui tem que obedecer, né, gente, tem que obedecer. Toda essa parte aqui dessa rua aqui de frente da vigilância epidemiológica fechada, para que não tenha problemas, né, não tenha problemas aqui, é, de trafegabilidade de veículos aqui. A gente vai chegar lá nos idosos, né, para vocês verem, os idosos já estão aí, gente. Por incrível que pareça, eles já estão aqui, e olha, a vontade deles é de se vacinar, sim. Num primeiro momento é os profissionais da saúde, né, profissionais da saúde que estão sendo vacinados, que vão ser vacinados agora, e os idosos, né, nesse primeiro momento que é hoje, né. Eu não sei até que dia vai, tem que dar uma olhadinha aqui, ver se eu consigo me atualizar, como diz o pessoal, né, me atualizar. Olha aqui a central de vacinas, né, é aqui, olha, central de vacinas é aqui, o pessoal já está por aqui. E, olha aqui, ó, bom dia aí para a Zeli Eger, é, bom dia, socorro Lopes também, bom dia para você. Bom dia a todos, né, o pessoal que está chegando conosco aí, nessa live ao vivo aqui, é, de frente da vigilância epidemiológica, né, onde vão ser vacinados hoje, hoje aqui os profissionais da saúde e também as pessoas mais idosas, né. Então serão vacinadas hoje aqui, portanto essas duas ruas aqui, principalmente essa está fechada, né, ela está fechada para trafegabilidade de veículos, não passa veículos aqui. E nós estamos mostrando aqui para vocês já cedo, né, então não adianta você vir aqui porque você não vai passar por aqui, né. Estão os cavaletes aí da Diretran, tem um carro da Diretran também, né, o diretor da Diretran, o Niltinho, está por ali. A gente já vê bastante pessoas aqui, olha, é, isso com essas oito, né, sinal que o pessoal está querendo realmente ser vacinado. Passou para que hora? Não, nós temos horário aqui, nós recebemos as oito horas, as oito horas, acho que lá dera errado, né, dera errado lá então. É a partir das oito horas, né, a meta aí em lares é vacinar cerca de cento e quatorze mil pessoas no total, né. Hoje aqui vai ser vacinados idosos e também os profissionais da saúde, né, os profissionais da saúde. É, deixa eu ver aqui o que se diz mais alguma coisa. Faremos essa organização para não haver aglomera, inclusive com distribuição de senhas. Vamos ver se vai ter distribuição de senhas aqui, né gente. É, o que mais que diz aqui? Recomendamos que no mínimo de pessoas acompanhe os idosos na vacinação, visto que eles estão no grupo de risco do coronavírus, né. Então tá aí a orientação aí da Secretaria de Saúde do município de Lages, né. O pessoal avisaram aqui, o pessoal avisou aqui que era às sete horas, gente. Não era às sete horas, né, às oito horas, né. Nós recebemos agora, recebemos ontem já isso aqui. Então, portanto, quem deu essa notícia deu errado para as pessoas, né. Quando você dá uma notícia, tem que dar a notícia certa, né gente. Fazer as pessoas idosas chegarem aqui bem cedo, né. Chegarem cedo aqui com... Até estava frio hoje às seis horas da manhã, bastante frio. E a gente acha assim que as pessoas têm que ser avisadas mais corretamente, né. Não dessa maneira que foi avisada agora aí, a respeito do horário, né. A gente fica... O pessoal tá por aqui para vocês verem ele aqui, ó. Os idosos estão por aqui, né. Para serem vacinados. Muita gente chegou, acho que antes das seis até, né. Seis horas. Seis horas o senhor chegou? Seis horas. Não era seis horas ainda. O pessoal já tinha chegado, né. Deixa eu só mandar um abraço aqui. Deixa eu ver se eu consigo mandar um abraço aqui. Hoje tá difícil a coisa, gente. Não tá fácil hoje, né. Ô, segunda-feira. Zeli Eger, bom dia. Socorro Lopes, bom dia. Priscila Rodrigues, bom dia. Daniel Silveira, bom dia Jota, bom dia para você também. O Marcelo Vargas, bom dia Jota, bom dia para você Marcelinho. O Hermes Greipel, também bom dia a todos, bom dia. Ariane Pecim. E quem não conseguir ir até aí como faz. Aí você tem aquela menina que fica nos bairros, né. Até acabei esquecendo o nome. Agente de saúde. Agente de saúde. Eles vão ligar para vocês, né. E vocês vão marcar junto com agente de saúde. Ou com a vigilância, com a central de saúde também. Vai ser marcado para quem não pode sair de casa, né. E vai ser vacinado em casa. Tá. Essa é a pergunta aqui da Ariane Pecim. Tá, Ariane? Um abraço para você. Marco Veio, Fabrício Martins e outras pessoas que estão nos assistindo nesse momento. A Janetinha Freitas, né. Também bom dia, bom dia para você. Simone Moraes, bom dia. Maria Margareth Silva Hetz, bom dia. O Thiago, também bom dia para o Thiago. A Michele Borges, bom dia. A Lúcia Oliveira, bom dia. Gente, bom dia a todos, né. O Jonathan Santos e a Pamela Moraes. Bom dia, Jota. Bom dia para vocês. Gente, boa semana a todos aí, né. Que essa semana seja maravilhosa. Apesar de tudo, né. Apesar de tudo e de todos e contra todos. Acho que nós temos que fazer uma boa semana. Uma ótima semana, né. Queria ver se conversar com alguém da central de vacinas. Mas eu acho que o pessoal está lá dentro ainda, né. Está lá dentro. Para a gente ver depois dos idosos aí, né. E também do pessoal da saúde. Quem vai ser vacinado, né. Quem vai ser vacinado depois. Que eu tenho a relação aqui. Não está completa, né. A gente já precisava saber. O pessoal manda aqui, Marco Velho. Bom dia, Jota. Nos bairros já que... Opa. Só um pouquinho, Marco. Aqui está vindo muito rápido as mensagens aqui. Nos bairros já que o prefeito disse que os agentes de saúde vão avisar. Já poderiam vacinar em casa. É o que vai acontecer, né. Vão avisar e já deve em seguida já vacinar em casa, né. Sirlei Lourenço Capistrano também. Bom dia. Ivonete Wollinger também. Bom dia, amigo. Bom dia para vocês. Bom dia a todos aí. Uma ótima segunda-feira. Uma ótima semana a todos, né. E notícia boa, né, gente. Que sete pessoas, né. Daquele grupo de onze. Que foi diagnosticado um positivo do coronavírus. Sete pessoas acabaram dando negativo. Graças a Deus, né. Chegou o resultado ontem à noite. Sete pessoas deu negativo. Então nós temos aí apenas cinco pessoas, né. Suspeita para chegar aí o resultado do laboratório LACEM da cidade de Florianópolis, né. Eu não entendo, né. Não dá para entender. Um estado grande com apenas um laboratório, gente. Um laboratório. Quantas mil pessoas estão esperando esse resultado. Por que que não tem aquele teste aí, né. É. Poderia ter o teste. O pessoal está conversando. Estamos conversando de longe aqui. Mas a gente consegue escutar. Poderia ter o teste, né. Bem rapidinho. Ou será que o governo do estado não tem dinheiro? Será? Não acredito que não tenha dinheiro, né, gente. Um abraço aí para a Janetinha Farias. É. Com quantos anos é a vacina porque tenho mais três netos. E um de sete, um de quatro e outro de quatro meses. É sete anos, quatro anos e de sete meses. Eu já vou te trazer a resposta também. O Jonathan Santos. Compartilha aí, Jota. Pode compartilhar aí, Jonathan. Obrigado, meu irmão. O Jonathan está compartilhando aí para que mais pessoas possam ver também, né. Essa situação. O pessoal da saúde ainda, ou melhor dizendo, da central de vacina ainda não saiu aqui. Estamos fazendo um tempo aqui para ver se conseguimos falar com eles aí para ver bem certinho, né. Bem certinho quem vai ser vacinado. Nós já temos hoje que são os idosos e os profissionais de saúde. E agora precisamos saber aí também quem vai ser na sequência, né. Tem uns dias para essas pessoas serem vacinadas aqui na vigilância epidemiológica, né. Onde nós estamos nesse momento. A rua totalmente fechada. Ah, já vamos avisar que vai ter aqui, vai ser colocada aqui uma lona, né. Uma lona nessa rua onde nós estamos bem aqui na frente, ó. Bem aqui na frente vai ser colocada uma lona para que as pessoas, se chegar chover o sol muito forte, né. As pessoas ficam debaixo dessa lona aqui. Cerca de 30 metros, eu não estou enganado, né. Que vem da Defesa Civil e vem também do nosso batalhão, né. Do nosso primeiro batalhão ferroviário aqui de Lages, né. Essa aí são as notícias já por enquanto. Daqui a pouquinho a gente vai passar do outro lado para fazer a matéria a respeito da triagem, né. Onde deve começar amanhã já a central de triagem com 13 leitos no antigo pronto-socorro. E com uma tenda na frente também, né. Uma tenda na frente também. Então a gente espera ali que as coisas comecem a melhorar, né, gente. Mas para melhorar as pessoas tem que colaborarem também, né. Tem que colaborar. O pessoal da saúde está por ali. Deixa eu pedir, não sei se é a Sônia que está ali. Acho que é ela que está por ali. Deixa eu pedir para ela ali, se ela me atende. É, gente. Dá um alô para ela ali, por favor. Já vem? Já vem? Já vem. Já vem aqui conversar com a gente, né. É diretor aqui da Vigilância Epidemiológica aqui. Vem conversar com a gente aqui. E já vamos falar, gente, de tudo. Você que está aqui tem mais de 180 pessoas ao vivo conosco agora nesse momento aí. E nós já vamos aproveitar aqui e trazer as informações corretas a respeito da vacinação aqui da gripe, aqui na cidade de Lages, né. Enquanto isso, deixa eu mandar mais abraços aqui. O pessoal manda aqui. É muito rápido. Mas a gente consegue aqui ainda. O Marcelo Boaventura. Bom dia. Saúde para todos. Obrigado, Marcelo. Boaventura. Marco Veia. O que que eu já... Marco Veia anda. Quando vai a quarentena, Jota. Até quando vai a quarentena. Como é que eu vou te dizer, Marco? O pessoal da saúde e da prefeitura ficou de fazer uma avaliação na terça-feira. Terça-feira vai ser feita uma avaliação aí pra ver se continua ou para nesses sete dias, né. Ou para nesses sete dias. Então, nós vamos aguardar aí a avaliação na próxima terça-feira aí. A Sandra Leal. Bom dia, Jota. Aqui em Vidal Ramos, os idosos serão vacinados em casa. Também é bom, né. Também é bom. Marcelo Vargas. Jota. Se os feitos tivessem um grupo de risco, como você ia trabalhar? Ah, vou te contar, né. O cara gosta de brincar um pouquinho, né. Vou te contar. Sobra sempre pra mim, né. Coisa séria. Eu vou mostrar como é que eu tô aqui pra vocês verem, pra depois... Olha aí, Marcelo. Pra você não me cornetear como é que eu tô, tá. Tô protegido. E depois que a gente acaba essa live aqui, a gente faz uma limpeza na câmera do celular, no celular, no cabo, em tudo, né. Quer dizer, fica tudo higienizado pra não ter problema pra fazer outra matéria, né. Até mesmo porque o vírus tá por aí, né, gente. O vírus tá por aí, né. Vai trabalhar. Marcelo, vem a trabalhar também, vem me ajudar um pouco, né. A Bel Santos, aqui, tiragens para quê? Tratamento ou vacina? Aqui é somente vacina, o Bel Santos. Aqui é somente a vacina pros idosos da gripe. Idosos e profissionais da saúde serão vacinados hoje, pelo que nós temos aqui a programação, né. E a triagem vai ser uma matéria que eu vou fazer depois daqui, ali no antigo pronto-socorro, né. No antigo PA ali, onde as pessoas, na verdade ali, quando tiver alguma suspeita ou algo parecido do coronavírus, tá. Vai ser ali, a triagem ali. Beleza, meu irmão? A Mery Pinheiro, bom dia, bom dia. Quem mais tá por aqui? Dionéia, também Moreira. Bom dia, mandou um abraço aí. Bom dia, mandou um abraço. O Sérgio Teles, bom dia. Ana também. Paz, bom dia. Ótima segunda, abraço. Bom dia pra você também, Ana. Daniel Moreira, estou no Rio Grande do Sul. Um abraço pra você, Marcelo Vargas, lindo. Lindo é você, Marcelo. Engraçadinho. Shredder Alves, bom dia. Bom dia pra você também. Marco, Jota, pela quantidade de casos em espera no LACEM de Santa Catarina, não teria, não seria interessante estender nossa quarentena por mais sete dias, pois o pico ainda é mais adiante. É como eu falei, né, Marco? Isso aí depende muito aí do grupo gestor da saúde aqui em Lages, né, e pelo que eu acredito vai sim ser prorrogado, prolongado aí. Mais alguns dias, a gente não sabe quantos dias, mas eu acho que deve continuar fechado tudo aí e não voltar às atividades na quarta-feira, né. Apesar que tem uns empresários aí que são, vou te contar, né, não é fácil aguentar uns empresários aí na rede aqui em Lages, né. Quem mais tá por aqui é a Cleusa Vezaro também, né, Cleusa tá por aqui. Bom dia, meu Deus, abençoe o Edson Paulino e a Vânia também, aí em Lages tem caso, um caso, né, confirmado e dos onze, seis já foram descartados, né, gente. Seis ou sete já foram descartados, né. Osimere, bom dia, Jota. Mais um dia abençoado por Deus, né. Mais um dia abençoado por Deus, chegando do serviço do HNSP e assistindo você novidades, não perco você sempre por dentro. Obrigado, beijos, obrigado. Fique com Deus aí. Fique com Deus todo mundo, né, gente. Marlene Santana também, bom dia. Janaína Souza, bom dia. Mas não tem só idosos na fila, né. Pessoas que vêm acompanhar os idosos podem, né, gente. Pessoas que vêm acompanhar os idosos podem também, né, podem vir. E nós vamos conversar com o pessoal da saúde agora aqui, né, pra ver quem vai ser vacinado, né, vai ser vacinado aqui. O pessoal tá conversando ali, né. O pessoal que nós estamos por aqui também, bem rapidinho, né. Vamos ver aqui o pessoal da Vigilância Epidemiológica da Central de Vacinas. Olha aqui, gente, tem bastante gente na fila já, né. Tem bastante gente. Andressa Otto, bom dia. Bom dia pra Andressa. As unidades de saúde abrem a INSEP, tá? Nós aqui às oito, tá bom? Eu preciso que vocês só respeitem o tempo. É, só que lá eles vão fazer da INSEP a INSEP. É, mas ontem na rádio, o prefeito, e um da rádio, tudo que na INSEP, eram da rádio, que eram todas as sete horas. É, as unidades de saúde. Aqui é Vigilância Epidemiológica. É a mesma coisa, a saúde. É, mas é às oito, tá? Só tô avisando vocês, tá bom? É só sendo avisado que é às oito aqui. Isso, a gente tá... Deixa eu conversar um pouquinho com elas aqui. Com a... Com a... A Juliana. A Juliana. Juliana, bom dia. Seja bem-vinda à Imagem TV. Bom dia. Quem será vacinado hoje, Juliana? Bom dia. Bom dia. É, os idosos acima de sessenta anos e os profissionais de saúde. Inicia hoje até dia quinze de abril. Quinze de abril. Só essas pessoas serão vacinadas, né? Somente essas. E depois do dia quinze de abril? Aí começa a segunda fase. É professores, portadores de doença crônica, os policiais. Aí é na segunda fase. Numa segunda fase. Isso. A terceira fase é as crianças, gestante, puérperas, pessoas de cinquenta e cinco a cinquenta e nove anos. Então, quer dizer, é cerca de quantas mil pessoas pretende ser vacinada aqui em Machas? É, nós temos uma meta de cento e treze mil e setecentos pessoas. Cento e quatorze mil praticamente, né? Isso começando hoje. Começando hoje. Eu conversava com o Niltinho da Diretran, essa rua tá fechada e aqui vai ter uma lona, né? Isso, uma tenda. Uma tenda. Caso chova. Até mesmo pro sol, né? Pro sol, chover, aham. Tá. O horário da central de vacina, qual é o horário? Das oito ao meio-dia, das duas às seis. Das duas às seis. Nos postos de saúde, como é que fica os horários e atendimentos? Na unidade de saúde é das sete às sete, sem fechar o meio-dia. Das sete às sete, sem fechar o meio-dia. Isso. Aquelas pessoas que não podem se dirigir, por exemplo, até a central de saúde, que não pode se dirigir até as UBS pra vacina, como que elas devem fazer? As pessoas acamadas, que não podem ir, tem a equipe do SAD que vai até eles. É só agendar. A gente já tem, na verdade, o caderno de três anos atrás, que é os acamados aqui do centro. As unidades de saúde têm os seus acamados. O SAD vai estar vacinando. E algum idoso com mais de oitenta anos, que isso começou agora, não tinha, também pode deixar o seu nome ali pra ser agendado pra que o SAD visite eles com a vacinação da influência. O que que é o SAD, Juliana? O SAD é o Serviço de Atenção Especializada. Na verdade, eles atendem os idosos domiciliar, é o melhor em casa. É um programa que começou agora, no início, na metade de 2019, e está a todo vapor. E agora eles vão pegar a parte de vacinação pra ajudar os vacinadores, pra vacinar os idosos em casa, aqueles que são acamados, né? Mais alguma coisa que você queira colocar aí pro telespectador da Imagem TV? É, eu quero lembrar a todos que é importante, né, a vacinação, desde que respeite o espaço entre as pessoas, né? É importante estar com a carteira de vacina, com o cartão do SUS, pra agilizar o atendimento. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho de vocês, hein? Obrigada também. Obrigada, Juliana, obrigado a todos aqui da Vigilância Epidemiológica da Central de Vacinação, né, gente? Então, um metro, um metro e meio, né? Que é o permitido de cada pessoa, né? É, o documento ela já falou também. Então, tá aí. O pessoal vai ser vacinado a partir das oito horas. Mais um abraço aqui pra Vera Rodrigues, né? Bom dia! Já te agradecendo por mais um dia de vida, né? Que Deus abençoe a todos nós, né? Todos nós, que Deus nos ajude mesmo. A Jennifer Souza também, bom dia! Bom dia! Deus nos abençoe! O Sérgio Teles, parabéns a todos os profissionais que estão aí trabalhando. Que Deus abençoe também, né? E proteja os profissionais da saúde aí também. Gilmar Figueiredo, bom dia pra você, Gilmar! É... deixa eu pegar a última aqui. O Marco Veio. Jota, uma informação pra população. O secretário Delfos informou que no meio, que no meio dessa semana, começa aí a desinfecção de ruas aqui em Lages. Sinceramente, Marco Veio, não tô sabendo, inclusive recebi ontem, a respeito da desinfecção de ruas e outras coisas em Lages. É que, segundo o pessoal, não é tudo aquilo, não. Eu acho que é um gasto desnecessário, né? Apesar que algumas cidades estão fazendo, mas segundo... Depois eu vou te mandar um texto que eu recebi aí. Não seria um... Um gasto bem feito, né? O Tio Rose. Bom dia, Tio Rose Ribeiro. Um abraço, Tio Rose. Tio Rose, tá na hora de vir fazer a vacina, né, Tio Rose? Denise da Silva Santos. É... bom dia. Boa semana a todos, né? Boa semana a todos. Deixa eu ver quem mais chegou por aqui também. Marco Veio. Tá confirmado pra você que será... que será feito. Então tá, Marco Veio. Se você confirmou, mas o que eu recebi ontem, né, é que não seria um trabalho eficaz, né? Agora vamos ver aí, então, com o secretário Delfos aí, se vai ser higienizado as ruas da cidade, os locais onde tem mais aglomeração de pessoas, né? Vamos ver aí se dá certo, né? Tá confirmado pra você. Obrigado, meu amigo Marco Veio. Um abraço a todos, gente. Já já a gente vai voltar com mais informações aí. Sempre em nome da nossa Panificadora Cid. Café Gostoso é na Cid, né? Também temos aí a nossa Salderson Som e Alarmes. Cia da Saúde e Produtos Naturais. E também não podemos esquecer a nossa Casa das Roçadeiras, né? Casa das Roçadeiras e Rede de Supermercados Miatã. Um abraço a todos. Daqui a pouquinho a gente volta aí trazendo mais informações aqui na Imagem TV. be ae.